Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa 41ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Temos o coro completo de cinco diretores. Temos para aprovação a ata da 40ª Reunião Público Ordinária. Indagro, diretor, tem alguma observação? Eu tenho uma observação a fazer, mas não é da quadra anterior, é do dia 11, que é a respeito do valor que havia sido provido no voto da CELC, no 485000028731618. Na verdade, é só retificação de valores, que lá estava o valor a ser repactuado, ou ser parcelado, de R$ 214.938.624. Na verdade, o valor é R$ 257.626.399,84. Então, na verdade, é só fazer essa retificação de valores. Então, na ata da 39ª Reunião, é isso, né? Quando nós deliberamos o processo de parcelamento lá da dívida de CDE, né? Da CELG, junto à Eletrobras, lá do administrador do fundo. Quer dizer, nós deliberamos, e o conceito está correto, que é a dívida vencida, só que quando foi explicitar o valor, não incluíram duas parcelas, agora você está retificando para falar o valor correto. Exatamente. Então, feita a retificação, e na 40ª, então, não tem nenhuma observação, considero aprovada a ata da 40ª Reunião Público Coordinária da Diretoria. Solicito, secretário, então, que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta, e já chame o primeiro item.